Sassassaricano Sassaricano Um cantinho de óbito e amadão Sentado no ombro do colombo Foi um assombro Sassaricano Quem não tem seu Sassarico Sassaricano Hermoso Porque sem Sassarica Esta vida é amor Sassaricano Sassaricano Todo mundo leva vida no arame Sassassaricano Um cantinho de óbito e amadão Sa-sa-sa-ritão, um filho adaptando a lume Sa-sa-sa-ritão, um filho de abrilha ladrão Sentaram no ovo do colombo, foram assolos, sa-sa-ritão Sentaram no ovo do colombo, foram assolos, sa-sa-ritão E não tem seu sartarito, sartarito é um beijo Porque sem sartarito, esta vida é um beijo E não tem seu sartarito, esta vida é um beijo E não tem seu sartarito, esta vida é um beijo